Hoje no Globo Repórter, o perigo das transfusões de sangue, um comércio que está transformando o plasma da vida em uma sentença de morte. AIDS, malária, hepatite e outras doenças podem ser adquiridas nas transfusões. Como melhorar e garantir a qualidade do sangue comercializado? Rio de E.T., um novo caminho para o transporte de cargas no país. Uma nova hidrovia que terá capacidade para transportar até 15 milhões de toneladas por ano. Globo Repórter, hoje, depois de Mandala. Qual é a onda? A onda é essa.